Prefeitura começando hoje já essa vacinação das crianças de 4 anos, o anúncio foi feito já ontem pelo prefeito Eduardo Paes e eu tô aqui com o superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura, o Márcio Garcia, isso porque como você falou, Agatha, essa medida foi tomada um dia depois da Anvisa liberar esse imunizante, a Coronavac, pra criança de 3 a 5 anos. Então, Márcio Garcia, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente no Jornal Primeira Edição e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que que essa medida já foi tomada antes do Ministério da Saúde incluir essa vacina no programa de imunização e qual a prioridade em relação às crianças, por exemplo, a diferença com pessoas de 30 anos que ainda não podem tomar a quarta dose. Então, saudar a todos que estão nos escutando, a gente tem um avanço importante hoje no calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente introduz novas idades que antes ainda não tinham nenhuma opção de proteção, né? Não existia vacina disponível, ou pelo menos autorização de uso de vacina disponível pra essas crianças de 3 e 4 anos. Então, baseado nos estudos e baseado principalmente em toda autorização que a Anvisa deu, e a Anvisa diz claramente, a vacinação é segura nessa faixa etária de 3 e 4 anos com o uso da Coronavac, que é a novidade, e é importante como nova forma de prevenção. E aí eu já respondo a sua pergunta. Por isso que hoje é muito mais importante essa ampliação do calendário para 3 e 4 anos, que antes não tinha nenhuma opção de vacinação, do que a segunda dose de reforço em outras faixas etárias. Então, essa foi a nossa decisão. A gente tinha, tem um quantitativo de doses de Coronavac aqui na cidade do Rio de Janeiro, que estavam estocadas, paradas essas doses, e a gente decidiu usar, porque quanto mais pessoas vacinadas, maior a gente aumenta não só a proteção individual, como também a proteção coletiva aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, superintendente, o público-alvo são 170 mil crianças, a prefeitura tem estoque de vacina? Então, de forma muito transparente, a gente vem abrindo isso, esses estoques, os públicos-alvos, realmente, 3 e 4 anos totaliza 170 mil, é 85 mil para cada idade, e a gente tem hoje 100 mil doses de vacina Coronavac, em torno de 100 mil doses. Então, a gente decidiu, olha, vamos começar a vacinar, e já fizemos um pedido ao Ministério da Saúde que nos envie mais 200 mil doses, para que a gente possa ter uma tranquilidade aí de seguir com esse calendário. Cada pessoa vacinada, cada dia, importa na prevenção e na proteção à saúde das pessoas. Superintendente, eu, Marcos Lacerda, falando aqui, obrigado por você estar participando da programação da Band News FM. Queria perguntar para você, justamente, essa questão da Coronavac, dessa nova remessa que vocês estão pedindo para o Ministério da Saúde para aplicar o restante da imunização das crianças, que vai ter esse start com essas doses que já tem com a Secretaria Municipal, mas precisam outras doses. O governo de São Paulo, que é o responsável pelo Instituto Butantan, tem até a programação da Band News FM, que precisa ainda rever o processo de fabricação da Coronavac, que foi paralisado, porque o governo federal não pediu novas doses, e aí a última remessa foi enviada em fevereiro, e não tem mais previsão hoje para se produzir novos imunizantes da Coronavac, a não ser que solicite mais uma remessa. Vocês têm uma noção de como está isso no Ministério da Saúde? Vocês pedindo essas 200 mil doses, o Ministério da Saúde teria para repassar? Olha, o primeiro passo foi dado, que é a autorização da Anvisa. O que normalmente aconteceu ao longo dessa pandemia, depois que a Anvisa autoriza, o Ministério passa a incorporar essa vacina no calendário. Então é isso que a gente espera que o Ministério da Saúde faça, que ele incorpore rapidamente no calendário e que ele avance nas tratativas, no laboratório produtor, para que a gente possa ter a Coronavac disponível para essa população de 3 e 4 anos, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, reforçando mais uma vez a importância da gente ampliar esse calendário de vacinação e, consequentemente, ampliando a proteção coletiva de toda a população. Superintendente, sobre a quarta dose, ou segunda dose de reforço, hoje tem alguma previsão para a gente avançar no calendário e contemplar quem tem 30 anos ou mais? Hoje é uma questão de estratégia, de falta de vacina, o que justifica ainda estarmos atendendo quem tem 40 anos ou mais sem avançar no calendário? O Nova Iguaçu já antecipou, né? Acho que volta redonda também. Então, vamos lá. Em termos de prioridade, realmente, o esquema primário é para toda a população, a dose de reforço para toda a população adulta. As evidências científicas que a gente tem hoje dizem que isso é o mais prioritário, esquema primário mais primeira dose de reforço. Depois disso, a gente começou a ver a necessidade de uma segunda dose de reforço para uma população de maior idade. Isso também já está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro. É possível reduzir um pouco mais essa idade? É possível a gente estar estudando isso. Pode ser que a gente tome alguma decisão nesse sentido. Mas é o reforço. Prioridade hoje é a primeira dose de reforço. Tem estudos muito sólidos dizendo que depois de quatro meses, depois de seis meses, quem tem duas doses perde praticamente toda a proteção. Mas, se essa pessoa toma uma dose de reforço, essa proteção volta para níveis muito altos. Então, reforçamos a necessidade da primeira dose de reforço. Vamos estudar a questão de ampliar mais a aplicação da segunda dose de reforço. E a prioridade maior no momento é a vacinação das crianças, não só as de três e quatro anos, mas também as de cinco a onze anos que ainda não se vacinavam. Então, é correto dizer que não dá para antecipar o calendário da segunda dose de reforço. Aliás, aumentar e avançar para a próxima etapa, contemplando quem tem 30 ou mais, porque não há vacina suficiente para contemplar a primeira dose de reforço, a segunda dose de reforço e a vacinação das crianças. É por aí. Tem que definir qual é a prioridade, porque não tem vacina suficiente para fazer tudo ao mesmo tempo. É isso? Não. O problema maior hoje não é falta de vacina. O problema maior é que a gente tem, baseado na ciência, baseado nas evidências científicas, evidências mais sólidas, que nos dizem que a primeira dose de reforço é o ponto mais importante hoje. E na cidade do Rio de Janeiro, nós temos em torno de um milhão e setecentas mil pessoas aptas a tomar a primeira dose de reforço. Então, a gente está focando nisso. Também continuamos a estimular a segunda dose de reforço para a população, o alvo hoje preconizada. É uma questão de logística, então? É uma questão de logística, então? Não daria para fazer os dois ao mesmo tempo? Não é uma questão de logística, é uma questão de prioridade. A gente acaba de incorporar agora a vacinação das crianças. Então, essa incorporação nas unidades de saúde, elas precisam ser de forma gradativa. É possível que a gente faça ajustes, sim, na segunda dose de reforço, acompanhando, inclusive, o que outras cidades e outros estados fizeram aí, reduzir um pouco mais para 35 ou para 30 anos. Isso é uma possibilidade e está sendo discutido internamente na Secretaria de Saúde. É, porque muitos pais, nesse momento, de crianças de 3, 4 anos, estão nessa faixa de 30, 35. Poderia ser feita até uma campanha de tome a segunda dose de reforço e leve seu filho para aplicar a primeira dose. Vá a família inteira receber essa imunização. E é um avanço, né? A gente tem um período que são de 4 meses e tem pessoas que já tomaram a primeira dose de reforço e esses 4 meses já estouraram. Então, também, acho que tem que rever, sim, superintendente, essa questão, porque tem que avançar a vacinação para todos, não paralisar, né? Porque, às vezes, paralisa, aí depois fica aquela corrida contra o tempo para achar as pessoas que vão receber a segunda dose que já estão com o calendário atrasado. Superintendente, em relação a serviço para os nossos ouvintes, amanhã vocês pretendem aumentar o horário do posto de saúde, já que é o início dessa ampliação, ou não vai manter até meio-dia? Então, a vacinação começa hoje, temos 236 unidades de atenção primária, todas abastecidas com vacina, hoje funciona até o final da tarde, e amanhã a vacinação vai acontecer até meio-dia, não vai haver ampliação de horário, a gente entende que vai ser necessário, e a vacinação segue durante toda a próxima semana, e depois essas faixas etárias vão ser incorporadas no nosso calendário. É importante deixar isso bem claro, porque a gente está entrando no período de férias, e eventualmente alguma família viajou, então, quando ela retornar de viagem, ela procura imediatamente uma unidade de saúde para se vacinar. E tem expectativa para vocês colocarem essas vacinas nas escolas também, para essa faixa etária, depois da volta das férias? Isso já foi feito, com a faixa etária de 5 a 11 anos, é uma rotina da atenção primária no município do Rio de Janeiro, a gente vai avançar nesses próximos dias, com a vacinação dentro das unidades, e já vamos também estimular e orientar que as unidades comecem também a fazer estratégias mais ativas, seja a vacinação domiciliar, seja a vacinação em escolas, em trechos, que é sempre uma ação importante aí, para buscar essas pessoas, essas crianças que precisam ser vacinadas. Esse foi o superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia. Obrigada, superintendente, pelo seu tempo, bom trabalho, bom final de semana. Obrigado, e a gente convoca aí os pais irresponsáveis aí, para trazer seus filhos para essa vacinação que é tão importante aí para a prevenção de casos graves e de óbitos por Covid. A gente agradece também a reportagem da Gabriela Morgado, que vai seguir acompanhando esse primeiro dia e volta com atualizações ao longo da programação.